Olá, bem-vindo você mais uma vez, meu querido amigo aluno, bem-vindo a você mais uma vez, minha querida amiga aluna. Nós estamos continuando aqui com a aula de número 10 do curso completo de informática para concursos públicos aqui no YouTube e sendo replicado lá no Eu Vou Passar. Nessa aula a gente vai continuar as questões que a gente havia abordado na aula passada. Na aula passada foi até a questão número 9, a gente vai continuar agora da décima questão em diante, certo? Algumas questões são mais simples, rápidas de fazer, outras questões vão levar um pouco mais de trabalho, mas nada que seja impossível de responder, porque você já conhece o assunto, já está acompanhando a gente desde o início do curso. Talvez a gente termine nessa mesma aula essas questões e na nossa próxima aula já vamos começar o módulo de hardware avançado. A parte mais pesada de hardware que vai exigir mais conhecimento, eu vou trazer mais informações para vocês. Então, na próxima aula a gente já vai começar com hardware avançado. Hoje eu estou gravando isso na quinta-feira, dia 12 de junho, feliz dia dos namorados a todos, certo? E o Brasil joga hoje, eu estou gravando exatamente agora às 13 horas e 40 minutos, significa que eu não sei o resultado do jogo do Brasil ainda, mas eu estou de coração torcendo para a Croácia. 1 a 0 para a Croácia com gol contra o de Davi Luiz, certo? Na verdade, muita gente está me criticando porque eu estou querendo que o Brasil não passe das oitavas. Então eu criei até uma hashtag aqui, não passa das oitavas, certo? Por que eu não quero que o Brasil passe das oitavas? Porque eu acho que essa Copa toda é uma palhaçada aqui no Brasil. O Brasil precisa de tanta coisa, tanta coisa precisa ser resolvida, tanta população precisando de ajuda, o governo está gastando zilhões de reais nessa Copa do Mundo. Parte desses zilhões de reais vão para o bolso deles mesmos, não vão para a construção de estádio e a construção desse estádio não vai trazer benefício algum à população como um todo do Brasil. A gente está fazendo os mandos e desmandos da FIFA, que é uma entidade privada, que está mandando e desmandando no Brasil para fazer um campeonato com o nome dela e que ela vai embolsar alguns desses zilhões de reais. Isso é um absurdo. Zilhões de reais que, por sinal, são pagos por nós, contribuintes. Então eu acho que para o povo acordar, para o povo começar a criar consciência, se livrar o mais rápido possível desse ópio, que é a Copa do Mundo, eu acho que seria bom que o Brasil não passasse das oitavas. Ele vai passar, há uma probabilidade muito grande dele passar da primeira fase, vai pegar a Croácia e outros dois não tão bons adversários, mas das oitavas, talvez uma derrotinha nas oitavas resolvia muita coisa. Apenas expus o meu pensamento, se você não concorda comigo, tudo bem, eu não posso fazer nada, cada um com o seu pensamento, eu também tenho a liberdade de expressar o meu. Vamos para a aula, que você está interessado, na verdade, no que vai ser gravado agora na aula. Vamos embora. Questão de número 10, a questão de número 10 é muito, muito simples, está certo? A questão de número 10 diz, identifique nas alternativas abaixo, qual é a opção que representa o maior uso de espaço em disco, ou seja, qual é absolutamente o maior valor aí. Nós temos aqui 2 gigabytes, 2 terabytes, então, a gente sabe que giga é como se fosse bilhão, certo? Bilhão, perto disso, certo? 2 terabytes, a gente sabe que tera é trilhão, perto disso, certo? Mega é milhão, e quilo é como se fosse mil ou milhares. Então, portanto, eu tenho aqui aproximadamente 3 mil, aproximadamente 5 milhões, aproximadamente 2 trilhões, aproximadamente 2 bilhões, portanto, a resposta é, sem dúvida alguma, letra B, não tem muito o que reclamar. Essa é a resposta claríssima, né? Vamos lá, próxima questão, opa, desliguei minha tela, não era para desligar minha tela, era para desligar minha caneta. Questão de certo e errado, do CESP, o NB, uma questão bem formulada, uma questão interessante, tá? Acerca dos conceitos de hardware, julgue o item seguinte, diferentemente dos computadores pessoais ou PCs tradicionais, que são operados por meio de teclado e mouse, os tablets, computadores pessoais portáteis, dispõem de recurso touchscreen, tela sensível ao toque. Até este ponto, tudo certo, tudo certo, ok? Outra diferença entre esses tipos de computadores, diz respeito ao fato de o tablet possuir firmware, em vez de processadores como o PC. Olha só, a gente sabe o que é processador, é o cérebro do computador, e a gente sabe o que é firmware. Firmware é um programa, não é uma coisa física. Eu não posso substituir um equipamento processador por um programa, não posso, isso é inadmissível. Existe firmware dentro de um tablet? Existe, mas não é essa a pergunta. A pergunta é que no tablet, o firmware faz o papel do que no PC é um processador, isso não é verdade. Dentro do tablet também tem processadores, dentro daquele equipamentozinho lá, com telinha, que você pode escrever com a caneta, ou com o seu dedo, está lá uma imagem e tal, e você está lá com o dedo, a mão ficou mais ou menos. Então você vai lá mexer no tablet, ele tem processador, ele tem cérebro, a CPU do tablet, ela é uma CPU como outra qualquer, não é tão potente quanto a de um PC, muitas vezes, mas é uma CPU, é um cérebro, certo? E firmware é outra coisa completamente diferente, portanto, essa questão é errada, pelo que está descrito aí, substituição do firmware, de uma CPU por um firmware, é completamente absurdo, certo? A gente já viu a definição de firmware, sabe que firmware é um programa, então, lá vai, prova de inspetor de segurança, a citação Core i3, terceira geração, 8 GB e 750 GB, refere-se respectivamente ao, bom, isso aqui, Core i3, cadê? Core i3, terceira geração, com certeza refere-se a CPU ou microprocessador, eu tenho nas alternativas A, B e C, não tenho na D, não tenho na E, portanto, está errado aqui, certo? 8 GB e 750 GB, ora, aqui nós temos duas medições de memória, falou em byte, está falando de alguma memória, certo? E a gente sabe, que normalmente, em ordem de importância, nós temos três componentes no computador, o processador, a memória RAM, e o disco rígido ou SSD, certo? processador, memória RAM e disco rígido, a memória RAM hoje, ela varia entre 2 GB, 4 GB, até 32 GB, que é um exagero, então, vamos botar 2 a 16 GB, 8 GB está dentro desse nível, certo? Então, a resposta já está na cara aqui, letra B, microprocessador, memória RAM, porque não é cache, a memória cache, ela hoje está em torno de 8 MB, 16 MB, quer dizer, a memória cache é muito pequena, se comparada à memória RAM, RAM, porque a principal é mais barata de fabricar, não é memória RAM estática, é RAM dinâmica, a gente já viu isso, certo? E a memória ROM não se mede, a memória ROM não se mede, não existe razão, sentido, lógica, em medir o tamanho da ROM, porque a ROM já vem de fábrica, com o seu conteúdo gravado. 7, 50 GB, obviamente, desse tamanho, só pode ser uma memória de massa, uma memória de armazenamento grande, e aí eu tenho duas opções, ou é o HD, ou é o SSD, os dois grandes porta-malas do seu computador, e aqui ele está falando sobre disco rígido, ele veio enfeitar botando SATA, a gente sabe que SATA é o barramento, no qual o disco rígido é conectado hoje, portanto, está correta a letra B. Não pode ser uma unidade de Blu-ray, não pode, não pode ser um pendrive USB, porque pendrive USB não chegou a isso ainda, quer dizer, se chegou, muito caro, eu conheço pendrives de até 64 GB, pendrives com 64, eu já tive há muito tempo um pendrive de 128, mas ele era bem grandão, não era tão portátil quanto a gente conhece um pendrive, certo? Então, 64 GB, portanto, a resposta é com certeza CPU, memória principal e disco rígido, resposta letra B, não tem o que discutir, certo? Questão de número 13, questão de número 13, fala sobre o BIOS, o programinha que faz o seu micro acordar, o programinha que está guardado dentro de uma memória, que hoje não é mais ROM, mas dentro de uma memória flash na sua placa-mãe. Em relação ao BIOS, ou à BIOS, engraçado que ele bota como se a BIOS fosse feminina, mas BIOS significa sistema básico de entrada e saída, certo? Então, não é a BIOS, com relação ao BIOS. E se você for descrever com base no que o BIOS é, por exemplo, eu falo com relação a eu vou passar, com relação a empresa eu vou passar, é uma coisa, agora, com relação ao programa BIOS, é masculino, não tem como ser feminino. Então, o primeiro erro é isso aqui, mas deixa eu falar, ninguém vai reclamar. Não se preocupe em achar erros de português em questões de informática, porque a rigor, no geral, o pessoal de informática não é muito bom de português. Então, eles não vão anular uma questão porque eles erraram no português. Eles erraram no português porque eles são ruins de português, e eles não veem um erro nisso. O importante é você achar o erro conceitual, e não o erro de falta de saber português. Com relação ao BIOS, dos microcomputadores são características intrínsecas, ou seja, características inerentes, características naturais do BIOS, as abaixo relacionadas, exceto. Então, eu quero saber qual não é característica do BIOS, certo? Letra A, ele prepara o computador para executar o sistema operacional, o sistema operacional, no caso da gente, é o Windows. Sim, ele prepara o computador para o Windows tomar conta. Letra B, ele está armazenado em um componente da placa-mãe? Sim, ele está armazenado em um chip que hoje é memória flash, certo? Letra C, ele é responsável pelo boot do computador? Até o presente momento, a gente não sabe disso. Até esta aula, a gente não sabe disso, porque a gente não sabe que palavra é essa. Certo? Então, vamos deixar, vamos pular para a próxima. Vamos ver. Eu estou fazendo como você faria na prova, certo? Letra D, o BIOS é um componente de hardware? Não. Não. O BIOS é um, ele não é um software, é um programa, mas como ele é gravado de forma tão grosseira, de tão firme, tão, vamos dizer assim, abre aspas, inapagável, que seria a função do BIOS, ele é um firmware, ele não é um hardware, ele não é um equipamento, ele precisa ser gravado em um chip de memória permanente, mas ele não é um equipamento, portanto, ele não é um hardware. A resposta é a letra D, é ela que a gente está procurando, a gente está procurando quem não é característica do BIOS. Por exemplo, a letra E, ela fala que ele armazena informações básicas para o funcionamento da máquina. Sim, por ele ser um firmware, por ele ser um programa firmware, ele é definido como tal, por conter as informações básicas de funcionamento do seu computador, de um determinado hardware. Lembra que eu falei sobre firmware, na impressora tem firmware, no seu telefone celular tem firmware, é um programa gravado num chip, para que aquele equipamento de hardware funcione, então, contém as informações básicas do hardware. No caso do BIOS, as informações básicas da sua placa-mãe. Certo? E ele é responsável pelo boot do computador, não sei nem o que é boot, mas deve ser, porque se a alternativa errada é a D, que a gente estava procurando, então, a letra C deve ser certa. Boot é justamente o ato de, inicialização do computador. Justamente o ato de acordar. Então, o seu computador acorda graças ao BIOS. Esse acordar é chamado processo de boot. Certo? Então, boot é o processo de acordar o computador. Na aula de hardware avançada, a gente vai falar bem sobre isso, ok? Falar muito bem sobre isso. Vamos lá. Portanto, letra D é a resposta. Próxima. Próximas perguntas são várias perguntas de falso ou verdadeiro que foram colocadas no mesmo concurso. Felizmente, essas questões, elas nos servem, porque elas estão dentro do nível do que a gente viu até agora. Certo? Então, vamos lá. Questão de número 14. A CPU, ou unidade central de processamento, é responsável por executar as instruções contidas nos programas. Correto? É função da CPU. Lembra? A CPU é quem obedece as instruções dos programas. Some 8 com 35, subtraia 12 de 108. Esse tipo de instrução que está no programa, quem obedece é a CPU. Certíssima questão. O tablet é um dispositivo portátil pessoal usado para acesso à internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos e leitura de livros, entre outras funcionalidades. Claro, assim, veja só. Está simples o enunciado, está simplório, eu diria, mas ele não disse nada de errado. O tablet é um dispositivo portátil pessoal. Certo? Eu uso para acessar a internet, eu uso para me organizar pessoalmente, quer dizer, agenda de compromissos, número de telefones, etc. Visualizo fotos e vídeos, com certeza, no tablet, e leio livros e e-books no tablet. Então, está correto. Não tem nada de estranho aqui. Certo? Questão 16. USB é o barramento especialmente desenvolvido para a placa de vídeo, que faz comunicação entre a placa-mãe e a placa de vídeo. A gente sabe que não. A gente sabe que USB é um barramento geral, é um barramento, vamos dizer assim, genérico. Ele não serve especificamente para a placa de vídeo. O barramento USB serve para componentes como teclado, qualquer tipo de componente externo, né? Teclado, mouse, impressora, scanner, webcam. A gente já viu tudo isso. Certo? Agora, tem algum barramento especialmente desenvolvido para a placa de vídeo dos que a gente viu na aula até agora? Sim. O PCI Express X16. O PCI Express X16, que é uma fenda maior nas placas-mãe, ele foi criado exclusivamente para a placa de vídeo. Eu não vou dizer exclusivamente. Ele foi criado... Você pode criar qualquer equipamento, um fabricante, por exemplo, pode criar uma placa de captura, uma placa de outra coisa e ligar no PCI Express X16. Pode, certo? Mas, assim, o que se vê no mercado é pelo excesso de velocidade desse barramento, ele tem sido utilizado essencialmente para placas de vídeo. Não é uma coisa exclusiva, nem é um desenvolvimento exclusivo. Havia, há algum tempo atrás, um barramento só construído, desenvolvido para placas de vídeo, que não servia para mais nada. E a gente vai ver ele na aula de hardware avançado. Se você está tentando buscar pela memória, já estudei isso antes, você vai lembrar de AGP. É o nome desse barramento. Mas a gente vai ver ele na aula de hardware, certo? Tirar aqui a logomarca. 17. O dispositivo touchpad é utilizado para conectar dispositivos móveis ao computador. Certo ou errado? E aí? Certo ou errado? Bem errado, né? Touchpad é o nome que nós damos àquela áreazinha na frente do laptop onde funciona como mouse. Vamos ver se eu consigo fazer isso com vocês aqui, certo? Aqui está o laptop, certo? Ó, touchpad é isso aqui, certo? Então, essa áreazinha aqui do laptop que funciona como mouse é chamada de touchpad. A tradução seria tapete de toque. Tapete para tocar, né? Isso é um touchpad. Portanto, touchpad é um periférico de entrada. Só isso, tá? É a classificação de um touchpad. Questão 18. Uma placa de rede Wi-Fi é um dispositivo de entrada e saída. Eu acho que eu mencionei isso. Eu lembro de ter mencionado. Pessoal, qualquer placa de comunicação, qualquer placa, qualquer equipamento que sirva para comunicar um computador com outros é necessariamente de entrada e saída. A placa de rede Wi-Fi faz com que o seu laptop se comunique com outros computadores numa rede Wi-Fi, numa rede sem fio, certo? A placa de rede Wi-Fi transmite dados para a rede e recebe dados da rede. Então, ela é entrada e saída. Se você tem uma placa de rede com fio, que não é Wi-Fi, a gente vai ver o nome disso, uma placa de rede que usa fios para conectar. Essa placa de rede transmite dados para a rede e recebe dados da rede. Ela é de entrada e saída. Então, qualquer equipamento de comunicação, ele é necessariamente de entrada e saída, certo? Outro exemplo, modem. Hoje em dia, você pode comprar na Vivo, na Claro, na Oi, nessas operadoras aí. A Tim vai dizer que eu não citei o nome dela. Então, a Tim também. Qualquer dessas operadoras de telefone. Você pode comprar um modem, modem 3G, modem 4G, não sei, dependendo aí do que você quer. Então, esses modems, essas plaquinhas que são encaixadas na USB normalmente, eles são de entrada e saída também. São dispositivos de entrada e saída, porque tanto transmitem como recebem informação. Portanto, uma placa de rede Wi-Fi é um dispositivo de entrada e saída. Está certíssimo, certíssimo. Deixa eu ver se está tudo certo. Certo, certo. A 16 está errada. A 17 está errada. Ok? A 18 está certa. É isso mesmo. Tudo confirmado aqui. As nossas questões da UFBA, Universidade Federal do Maravilhoso Estado da Bahia. Vamos embora. Agora, questão de número 19, 19, tá? Sesgran Rio, 2012. Um determinado periférico acoplado à CPU de um PC possui as seguintes características, certo? Item 1. Ele é exclusivamente um dispositivo de entrada. UI, UI. Monitor não é porque é de saída. Impressora não é porque é de saída. Pendrive não é porque um pendrive, assim como qualquer memória, é necessariamente de entrada. Desculpa, assim como qualquer memória de massa. O pendrive é uma memória de massa, certo? Outros exemplos de memória de massa, equipamentos, nós temos o HD e o SSD, por exemplo. Nós temos os cartões de memória, certo? Então, são exemplos de memórias. A rigor, eles são classificados automaticamente como entrada e saída. Porque, poxa, se eu posso gravar coisas no pendrive e ler coisas no pendrive, então eu posso sair, entrar para a CPU, não é não? Então, pendrive é um dispositivo de entrada e saída. A plotter é aquela impressora grande, é um dispositivo só de saída. Acabou. Precisei ler mais alguma coisa? Não. Ele é um dispositivo plug and play, certo? Eu não concordo com essa afirmação. Eu não concordo com a afirmação plug and play, não. Certo? Na aula de hardware avançado, se eu esquecer, alguém me lembre lá embaixo. João, lembrar de explicar porque você não concordou com a questão 19. Mas quando eu for falar sobre plug and play, eu vou mencionar isso. O teclado não é plug and play. Por quê? A gente vai explicar. Pode se conectar à CPU através da porta USB, sem sombra de dúvida. Os teclados hoje são USB, certo? Alguns modelos de teclados possuem recursos para multimídia ou navegação na internet. São teclados especiais que têm umas teclas. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Vamos aumentar a tela aqui. Cadê? Aqui, pronto. São teclados especiais. Será que vai dar para fazer? Não acredito, não. A luz está tão forte que não vai dar para... Ó, pessoal, eu vou desligar aqui a luz momentaneamente para ver se eu consigo, tá? Não sei se ficou horrível a imagem, mas, ó. Tem algumas teclas aqui nesse teclado que são teclas multimídia para play, pause e outras coisas mais aqui, tá certo? Então, são teclas especiais. Esse teclado não tem teclas com navegação para internet, mas tem teclas multimídia, certo? Vou ligar de novo. A imagem vai aparecer. Vamos ver se funciona. Ó. Tudo certo. É um recurso, assim, meu estúdio é todo operado por mim, né? Então, as coisas têm que acontecer e eu tenho que pisar, desligar as coisas para ver se tudo funciona. O importante é que você está conseguindo acompanhar. Espero que esteja conseguindo acompanhar, certo? Então, teclados podem possuir algumas teclas de navegação na internet, teclas de controle multimídia, como play, pause, stop. Essas coisas, claro que pode. A gente acabou de mostrar isso, certo? De uma forma meio gambiarra, mas mostrou, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui com a nossa próxima e última questão. Uma questão que fala sobre bytes, né? Aquela questão de bits e bytes, tá? Olha só. Minha tela, diminui minha tela aqui. Ao adquirir um disco magnético externo de 1 terabyte, significa dizer que a capacidade nominal de armazenamento aumentará em... Quer dizer, eu comprei um HD de 1 tera. Eu comprei um HD de 1 terabyte. O quanto de espaço eu comprei, eu ganhei, adquiri, eu já tinha algum espaço no meu computador no HD dele. Não sei quanto, não importa. Mas este HD que eu comprei, ele vai fazer com que a minha capacidade de armazenamento aumente em quanto? Em quanto? 1 tera, a gente já sabe. É 1024 vezes 1024 vezes 1024. Quilo, mega, giga e tera vezes 1024. Certo? Portanto, veja só. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Essa questão, ela podia dar problema. Certo? Ela podia dar problema até para você. Para você interpretar assim. E agora? Eu uso tal ou tal raciocínio. A gente já sabe que tera é trilhão. Quase trilhão, certo? De acordo com a questão que a gente teve no início, podia ser que a gente interpretasse 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. A indústria e os fabricantes de HD botam esse número aqui. Certo? Eles botam esse número para 1 tera. Tá? Então, assim, imagina. Eu comprei um HD de 1 tera. Quem foi que batizou que aquele HD é de 1 tera? Quem batizou que aquele HD é de 1 tera foi o fabricante dele. Foi o fabricante que batizou. Então, a rigor, o que é que vai aumentar no meu computador? Vai aumentar o que o fabricante está dizendo que foi. Então, a resposta tendenciosa, a resposta tendencia você a responder isso aqui. 1.000 elevado à quarta potência. Ou, como cada 1.000 é 10 elevado a 3, dá 10 elevado a 12 bytes. Entendo o que eu estou dizendo. Entendo o que eu estou dizendo. Certo? Por favor, entenda o que eu estou dizendo. O fabricante foi quem disse que aquele HD tem 1 tera. Não foi você que disse. Não foi o Windows que disse. Foi o fabricante. Você comprou o HD. E o fabricante botou 1 tera byte. Certo? Tá lá. 1 tera byte. É ele que está dizendo. E, normalmente, a indústria considera 1 mega como sendo 1 milhão exato. 1 quilo como sendo 1 milhão exato. E não 1.024. Portanto, você comprou um HD de 1 tera. O seu computador vai aumentar em quanto de capacidade? Em 1 tera no conceito do fabricante. A resposta, para mim, para mim, ela seria a letra B. Certo? Eu acho que a resposta seria a letra B. Porém, nominalmente falando, e mesmo que haja isso aqui, mesmo que haja essa palavra nominal, eu ainda acho que a resposta ideal seria a letra B. Certo? Mas, no geral, em todo concurso público, onde houve, onde apresentou-se esse dilema entre devo entender como 1 milhão ou devo entender como 1.024? Devo considerar a forma como o fabricante ou a forma como o Windows lê? Em todos os casos em que aconteceu isso, sempre se considerou este modelo aqui. Sempre se considerou o modelo de múltiplos de 1.024. Então, a resposta poderia ser também essa aqui. Certo? A letra D poderia ser a resposta. Eu confesso que não me lembro qual foi a resposta que foi dada das duas perante a FCC ou se a questão foi anulada. Se você puder, por favor, comentar aqui embaixo, vai ser muito importante. Assim que assistir essa aula, comenta aqui embaixo, João, essa questão eu lembro e eu vi e fui ver na FCC e ela realmente foi anulada. É ótimo para mim. Por favor. Porque aí eu passo para todo mundo. Mas, na minha opinião, essa questão... Eu não vou dizer que essa questão poderia ser anulada. Eu vou dizer que essa questão tinha tudo para ser a letra B. Mesmo que a maioria dos concursos aceite essa visão como sendo a prioritária, a pergunta faz com que a gente interprete, pelo menos com que eu interprete, que vá para a letra B. Porque é o seguinte, você adquiriu um HD de 1TB. Ok. Quanto isso vai aumentar no seu computador? Quanto isso vai aumentar no seu computador? 1TB está lá, na embalagem. Se a pergunta fosse, quanto vale 1TB? Aí é outra história. Quanto vale 1TB? Eu responderia essa aqui. Porque eu sei que, do ponto de vista científico, do ponto de vista mais aceito, é múltiplo para os 1024. Mas a pergunta é, eu comprei um HD de 1TB. Quanto isso vai aumentar no meu computador? Poxa, se eu comprei um HD de 1TB? Eu comprei um HD de 1TB. Aí, é feito você comprar na feira. Você comprou um quilo de, sei lá, um quilo de melancia. Um quilo de queijo. Só que o cara lá, a balança do cara lá está errada. Ele marca um quilo, mas na verdade são 900 gramas. Aí eu te pergunto, você comprou um quilo de queijo. Quanto você vai levar para casa? 900 gramas. Por quê? Porque um quilo é ele que está considerando. É o cara lá do mercado que está considerando. Ah, está aqui um quilo. Mas você foi, é um quilo. É ótimo. É um quilo na visão dele. Então, esse 1TB é na visão do fabricante. Você comprou. Agora, isso vai representar, efetivamente, quanto de aumento no seu computador. Aquilo que ele considera 1TB, certo? Eu acho que a resposta é a letra B. Mas fica de olho. Me diz aí a resposta aqui embaixo. Se gostar do vídeo, se gostar do curso, se inscreve aqui embaixo no YouTube para acompanhar todas as aulas. Dá um joinha se gostou. Dá um joinha lascado se não gostou. E na próxima aula a gente já começa. Hardware avançado, certo? Avançado. Se ficar em dúvida ainda sobre o entendimento dessa questão, eu ainda acho... Dá uma volta. Volta o vídeo. Vê se você ficou em dúvida sobre o entendimento dessa questão. Porque eu acho que a resposta seria a letra B, certo? Se a pergunta, repito, se a pergunta fosse quanto vale 1TB, a resposta seria, sem sombra dúvida, a letra D, porque é 1024, múltiplos 1024. Mas a forma como a pergunta foi feita me levou a responder a letra B, ok? Fica com Deus, meu amigo, minha amiga. Até a nossa próxima aula. Se prepara, porque na próxima aula já começa o nível pesado e raro, ok? Ainda hoje. Essa aula está disponível ainda hoje, na sexta-feira, tá? E, lembrando, não passa das oitavas. Eu vou rezar bastante. Não passa das oitavas, ok? Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.